Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pedi uma carona E eu atendi com destreza Sinto bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o do Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas deu mundo encantado De repente destruir Ao ver a loira tremendo Gemendo e suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a área Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu tirei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu lhe entregarei E o manti ficou sem o carro E sem a loira por hora né Foi É verdade O burro né Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Dou o carro de presente Pra quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já nem a absolvição Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Vou roubar meu coração Meu coração São감ichas É durante a década Hoje você me mandou Pai Vai ter que vir Se Poda E Você Sai Consiste Em New En Vamos